Boa tarde, pessoal! Estou aqui com mais um vídeo. Espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está passado chantilly, é chantilly de chocolate e eu utilizo aqui o bico perlé. Esse bico perlé é aquele grandão que vai trabalhar com espátula aqui nesse bolo. Então, eu preciso de um pouquinho mais de chantilly aqui para esse bolo. Sim, aqui pegou um ar, a gente já acerta também. E convido você que está passando aí e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Já tem muito vídeo, pessoal, esse será um vídeo de decoração, mas tem massas, recheios, caseirinhos, faça e venda que está fazendo o maior sucesso aí, aguardando. E aqui passo com o bico 1M, o chantilly, mas caso você não tenha, pode ser também aqui o bico 1M ou até mesmo rasgar a ponta aqui do saquinho, também dá super certo também. E pessoal, a gente já começa, vou usar essa espátula aqui, tá? Se precisar de mais um pouquinho de chantilly, eu coloco, tá? Mas eu acho que eu vou colocar antes de precisar, ó, vou precisar mais um pouquinho aqui nessa parte aqui, vocês podem observar aqui, ó, mesmo eu trazendo assim, ó, vou experimentar aqui para vocês verem, ó, se vai precisar, ó. Então, essa parte aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu girando aqui, se precisar, eu já coloco bem aí onde vai precisar mesmo, ó. Vamos ver se ela vai conseguir ficar com essa marcação. E não é que deu certinho? Deixa eu acertar agora a parte de cima e volto passando mais um pouquinho aqui nessa lateral. É que às vezes a gente olha para o bolo e a gente fala assim, vai dar certo. E às vezes a quantia de chantilly, às vezes que a gente passa, não dá certo. Pronto. Então, deixa eu acertar aqui, deixa eu já. Eu achei que eu ia precisar de mais um pouquinho aqui de chantilly para acertar aqui o trabalho que eu pensei aqui em fazer. A espátula é a arte em bolo que eu estou utilizando. Então, vamos mais um pouquinho com essa espátula aqui. É assim, é assim e agora a gente finaliza. Pronto, tá aqui? Ó, eu venho aqui, ó. E agora sim eu vou conseguir finalizar até a parte de cima, ó. É esse formato que eu quero aqui para o meu bolo. Deu certinho, deu a altura também. Meu bolo é de 10. Agora eu venho tirando o excesso aqui. E vamos caminhando. E aqui a gente segue com a marcação, aqui, pincel aqui de silicone. Vou marcar todo esse bolinho aqui, ó. E aqui, pessoal, também vou marcar. E agora a marcação eu vou fazer aqui com palitinho de churrasco. E aí, vamos fazer aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. já chegou continuamos a decoração e aqui com o bico perlé chantilly branquinho chantilly norcal vamos fazer um trabalho aqui na base assim na parte de cima também vou pegar bem na base e vou virando com a ajuda da bailarina pronto eu vou tremer um pouco mas as costas do nosso bolo vou com mais uma agora em cima pronto e vamos para o meio do bolo e aqui vamos seguir enfeitando o bolo também com o bico perlé aqui no meio do bolo a cor é amarelo dessa maneira aqui e dessa maneira aqui vou só fazer uns pontinhos aqui bem desigual mesmo aqui nada muito certo então e a gente segue enfeitando o bolo e aqui pessoal vou deixar como sendo a frente do bolo coloco o nome dele aqui e aqui porque o Nicolas já está de dez meses pessoal e olha aqui sim de ursinho é a comemoração aqui do Nicolas mostro aí mostro aí para vocês e tem abelhinhas sim aqui também respeitando depois eu mostro tudo aí para vocês aí como que ficou aqui o bolo dele né e tem mais companhias aqui e mais uma que eu acrescento aqui e agora eu mostro para vocês olha aí pessoal como ficou aí o bolo do Nicolas espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixar aquele joinha que ajuda muito o canal parabéns Nicolas dez meses de pura benção do Senhor Deus continue te abençoando com muita saúde abençoando o papai e a mamãe abençoando todos de sua família que Deus nos abençoe e até um próximo vídeo pessoal e aí